Nós já estamos saindo da estação. Estamos indo para a estação de Itapá. Olha aí, o MLS. É 37, 38. Para agilizar a viagem, fique no corredor se não for desembarcar na próxima estação. Obrigada. E ali é um monte de carga. Um monte de carga. E um monte de trilho aqui. Que é a São Paulo View. É a central de Brasília.